Eu quis fazer um samba aristocratizado, um samba estilizado com versos verdadeiros Um samba todo cheio de originalidades, um samba que pudesse ser levado ao estrangeiro Um samba que tivesse prosódia, ortografia com etimologia nas suas radicais Um samba novidade, um samba de sucesso que me desse o ingresso no clã dos imortais Exprimi meu talento, cansando a inteligência, gastei a paciência durante um dia inteiro Mas apesar do estro, da minha poesia, o samba não saia do fundo do tinteiro Sentindo meu fracasso, já muito encabulado, joguei fora o tratado de versificação Rasguei o meu compêndio de gramaticidade, porque um samba de verdade só sai do coração Um samba que tivesse prosódia, ortografia com etimologia nas suas radicais Um samba novidade, um samba de sucesso que me desse o ingresso no clã dos imortais Exprimi meu talento, cansando a inteligência, gastei a paciência durante um dia inteiro Mas apesar do estro, da minha poesia, o samba não saia do fundo do tinteiro Sentindo meu fracasso, já muito encabulado, joguei fora o tratado de versificação Rasguei o meu compêndio de gramaticidade, porque um samba de verdade só sai do coração